Item de número 36, processo número 485007295-200987, pleito apresentado pela UTMC2 Nova Venécia 2SA, com pedido de afastamento de incisos do artigo 3º da resolução normativa número 165 de 2005, relator diretor Romeu Donizete Rufino e o relator voto vista diretor André Peptoni da Nóbrega Isso aqui então, só rememorando, seria aquele voto que foi apresentado na sessão passada e que eu pedi vista em razão de ter um assunto muito similar ao caso que tive oportunidade de votar em dezembro de 2012 e pedi vista para a gente fazer uma avaliação aqui da questão uma vez até já concluída a votação, mas antes de ser proferido o resultado e diante de uma manifestação do advogado das partes do Tobacho A UTMC2 Nova Venécia solicitou o afastamento dos incisos 2, 3 e 4 do artigo 3º da resolução 165 de 2005, a partir de janeiro de 2013, até o início da operação comercial considerando-se para fim de repasse as tarifas dos consumidores finais, o menor valor entre o valor dos contratos de compra de energia de substituição e o valor dos CCARs, estendido como o menor valor entre receita fixa mais PLD e receita fixa mais CVU, também denominado de ICB online. Em 19 de julho de 2013, a interessada protocolou o pedido cautelar de afastamento parcial da resolução normativa 65, com a adoção provisória do ICB como preço de energia no contrato de venda original, até o julgamento definitivo do pedido principal. A interessada reiterou o pedido cautelar em 9 de agosto de 2013. Em 13 de agosto, na 30ª reunião, a sessão passada, iniciou-se o julgamento do feito, após prolatado o voto do diretor-geral pelo indeferimento do pleito principal apresentado pela interessada, iniciou-se a fase de debates pelos diretores. Na sessão plenária, defendi a mesma convicção que externei como relator do julgamento da Alteaporto do PC, em caso análogo a este. Na ocasião, votei para assegurar o repasse do menor dos custos entre a contratação original e a de sua recomposição, desde que se identificasse diligência do agente gerador, entendimento este que veio a ser posteriormente denominado de CB online. O diretor-geral, por sua vez, acompanhou a manifestação da superintendência de estudos econômicos do mercado, fundamentada na nota técnica 77, de 6 de junho de 2013, opinando que a adoção do ICB online não teria respaldo regulatório. Diferente do que opinou a CEM, tem-se que o ICB online não foi adotado por questões de conveniência e oportunidade, não por falta de respaldo regulatório, tanto é assim que a proposta de aperfeiçoamento da Resolução Normativa nº 65, de 2005, prevê esse aprimoramento. Nesse sentido, ressalta-se que o artigo 8º do Decreto 563, de 2004, ao incumbir a anel da criação de mecanismos visando limitar o repasse de custos ineficientes às tarifas dos consumidores finais, não faz menção a preços, mas sim a custos de aquisição de energia. O fato da Resolução Normativa nº 65, de 2005, utilizar a variável preço como parâmetro para o limite do repasse foi a opção regulatória adotada à época. Se, por um lado, a relação entre preço e custo é trivial no CCAR por quantidade, por outro lado, é bastante complexa no CCAR por disponibilidade, que é o caso. Com efeito, a anel passou a interpretar o preço do CCAR por disponibilidade como sendo o valor do ICB utilizado no leilão. Nesse sentido, a eventual adoção do ICB online refletiria tão somente a mudança de entendimento da agência quanto ao parâmetro mais adequado para representar o preço dos contratos por disponibilidade. Assim, posta em votação a matéria, diante da divergência do colegiado, verificou-se a ter de vista dos autos para analisar o mérito do pleito da UTM C2 Nova Venecia 2, em conjunto com o mérito da proposta de aprimoramento da Resolução Normativa nº 165, de 2005, em que, pese à discussão do mérito na sessão plenária, ressalta-se que não houve discussão sobre o pedido de medida cautelar interposto pela interessada. Justifica-se a necessidade da medida cautelar em razão do entendimento já pacificado nesse colegiado quanto ao afastamento parcial do artigo 3º da Resolução Normativa nº 165, de 2005. De fato, essa resolução não mais reflete a maneira com a qual a ANEL implementa o comando estabelecido no artigo 8º do Decreto nº 5.163, de 2004, desde que constatada a diligência do gerador para não causar problemas no mercado e sim comprar energia para ter o adequado lastro. Nesse sentido, o pedido de vista, sem apreciação do pedido de medida cautelar, carretaria a interessada à aplicação integral daquela resolução, em desacordo com os julgados mais recentes desse colegiado. Esse foi o principal ponto que suscitou o representante da parte. Quanto ao mérito do pedido da UTM C2 Nova Venecia, permaneço com a convicção de que deve ser apreciado em conjunto com o mérito da proposta de aprimoramento da Resolução Normativa nº 165. Para a concessão de medida cautelar, é necessário que sejam preenchidos os dois requisitos. O primeiro diz respeito à possibilidade do autor ter a sua pretensão tutelada pelo direito material. O segundo refere-se ao prejuízo de incerta ou difícil reparação. Quanto à fumaça do bom direito, para a concessão da tutela de urgência, serão exigidos os elementos que evidenciam a plausibilidade do direito pleteado. E verifica-se que o requisito de plausibilidade encontra-se presente, uma vez que a interessada requeriu a adoção provisória do ICB, como o preço da energia no contrato de venda original, até o julgamento definitivo do pedido principal, em linha com os julgados da agência, ou seja, em linha com o que foi julgado do caso de PCM 2. E quanto ao perigo da demora, observa-se que a aplicação integral da Resolução 165.2005 submete a interessada a risco de prejuízo excessivo em comparação com as demais usinas que obtiveram a tutela do anel no sentido de adotar o ICB como parâmetro para a aferição do preço de energia no contrato de venda original. Então, preenchidos os dois requisitos, proponho, desse modo, a título de medida cautelar, adotar o encaminhamento constante do despacho 643.2013, que é aquele referente a PCM, e também o encaminhamento que trouxe o diretor relator da matéria, Dr. Romeu, enquanto permanecer em vigor a Resolução Normativa 165, devendo ser considerado na recomposição de lastro efetuada pela UTMC 2, para fim de repasse aos contratos originais e, consequentemente, às tarifas consumidores finais, o menor valor entre o valor de energia do contrato de recomposição de lastro da UTE Nova Venece, atualizado nos termos do despacho 1.203 de 2009 da 100 SRG. Aqui é um caso também que a gente pretende trazer com certa rapidez, o caso da 165, para resolver de vez essa questão no que diz respeito ao mérito. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.003202.2013, dígito 21, voto por conceder a medida cautelar requerida pela UTMC 2 Nova Venece A2, devendo ser considerado na recomposição de lastro efetuada pela requerente, para fim de repasse aos contratos originais e, consequentemente, às tarifas dos consumidores finais, o menor valor entre o valor da energia do contrato de recomposição de lastro do ICB, da UTE Nova Venece, atualizado nos termos do despacho 1.203 de 2009 da 100 SRG. Isso significa que deu o mesmo tratamento que foi concedido à UTE P101 por meio do despacho 643 de 2013. Em discussão, na verdade, isso aqui, Divaldo e eu já tínhamos votado. Na verdade, o seu voto está, o dispositivo aqui está, eu entendo que chega ao mesmo voto, mas está diferente. Não, tem uma sutileza, Romeu, que quando foi votada a proposta, você e pelo Divaldo, já foi uma proposta no que diz respeito ao mérito. Aqui eu estou propondo que a gente avalie a cautelar, que houve um pedido de cautelar e que foi reforçado posteriormente. Então, em linha, é aquela decisão que foi encaminhada, eu posso até ajustar aqui o dispositivo de voto, acho que fica até melhor para refletir o que está sendo feito, é melhor do que referir a outro ato, mas na linha de medida cautelar. E o mérito a gente enfrenta na 165. A sutileza seria que era conferir aquele tratamento, mas por meio da cautelar. Eu vou ajustar aqui o dispositivo, para que a gente conceda cautelar na linha do que foi proposto pelo voto original. Então, só, vamos dizer assim, ajustaria para dizer claramente que aqui é em medida cautelar, mas com o mesmo conteúdo. Com o mesmo conteúdo. Tá, facilita. Mas é isso. Superou aquele problema de ter uma não decisão com efeito, uma cautelar, e como ele vota naquela reunião, ele votaria contra o mérito. A convicção. Não, sem problema. Aí, realmente, cautelar está correto. Mas continua pendente o pedido de vista em relação ao mérito. Sim. Não, isso aí eu já tinha encaminhado no outro encaminhamento que fiz, que era até que fosse analisado a 165. Não, mas, de qualquer forma, isso que o Ricardo falou, acho que é importante, André, ter em conta que o pedido de vista no que diz respeito ao mérito, ele continua andando. Ainda que seja para declarar que houve perda do objeto, quando sair a eu mesmo. Pois é, porque, só relembrando aqui, lá naquele caso, o meu voto foi o seguinte. Então, dizendo, voto por afastar a aplicação dos itens tais e tais lá, os incisos da 165, porque esse já é fato que nós vamos lá, isso já é convergência, por isso que eu já entendi que aqui já podia avançar até no mérito nessa questão, porque não há dúvida, né, a partir de tal data, até 5 de 2, no caso, e determinar que, no caso lá não tinha essa data, determinar que, enquanto permanecer em vigor a resolução 165, que ela será objeto de reanálise, né, seja considerada, aí tem toda aquela história que aí fica o ICB até que seja definida aquela questão lá. Então, Romero, para facilitar, ficaria voto por conceder a medida cautelar requerida pela UTMC 2, devendo ser, aí entra na linha da proposta original, afastar a aplicação, o item 1, 2, o 2A e o 2B. Está certo. Eu só, se eu só recuperar aqui, só um instantinho, então, eu acho que é melhor eu proferir pelo meu voto, fazendo esse ajuste, se eu abrir aqui. É o item, qual é esse? É o item... Seu 36... 36, tá. Então, eu vou proferir aqui, você me ajuda aqui, André, se está correto, que eu estou com o meu voto lá. Então, no caso, decidiu, em medida cautelar, por afastar a aplicação dos incisos 2, 3 e 4, artigo 3º da resolução normativa 165-2005, a partir de 1 do 1 de 2013 até 1 do 10 de 2013, e determinar que, enquanto permanecer em vigor a resolução normativa 165, seja considerado na recomposição de lastro efetuado pela UTM-C2-Nova-Venessa-C2, para fim de repassa aos contratos originais, e, consequentemente, as tarifas dos consumidores finais, o menor valor entre o valor da energia do contrato de recomposição de lastro e o ICB da UTM-Nova-Venessa, atualizado nos termos do despacho 1.203-2.900-SRG. É isso? Próximo item.